O suspeito é um homem de camisa vermelha e boné branco que está à esquerda do vídeo, em pé, na parte traseira do coletivo que está cheio. Ele aproveita o momento em que o ônibus para em um ponto para efetuar os disparos. Após o crime, o atirador sai correndo pela porta traseira do coletivo e foge na garupa de um motociclista que o aguarda. Os passageiros entram em pânico e a correria é geral dentro do ônibus. Alguns saem pela porta de trás enquanto outros pulam a roleta. O cobrador de 36 anos continua internado aqui no Hospital Geral de Linhares. Ele teve um grave ferimento na boca, provocado por um dos tiros. Segundo os médicos, ele precisa passar por uma cirurgia em breve. O outro tiro o atingiu de raspão no ombro. Segundo a polícia, não há dúvidas de que se trata de uma tentativa de execução. Pelo que parece, sim. As imagens revelam que o rapaz e todo o veículo já com a intenção de executar a vítima. Nós estamos com as imagens fornecidas pela empresa e vamos trabalhar na tentativa de qualificar esse autor. O delegado já tomou o depoimento de várias testemunhas do crime e aguarda a vítima se recuperar para também ouvi-la. Nós estamos tentando falar com ela no hospital, porém nós estamos encontrando dificuldade. A vítima está ainda se recuperando dos ferimentos e no momento que ela estiver com a situação de saúde um pouco melhor, nós vamos ouvi-la. Uma testemunha que pediu para não se identificar contou que o caso pode estar relacionado a uma possível vingança por causa de um homicídio cometido pelo cobrador há cerca de dois anos.